Hoje vamos testar um hidratante nuvem water gel da Vizela. Olá, gatinhos e gatinhas, eu sou a Natália e seja muito bem-vindo barra vinda ao Anarayu. Ae! Gente, eu já tô com a pele limpa, tá? Eu vou ligar a luz de cima pra vocês verem como é que tá. Limpa, limpíssima, até brilha de tão limpo. O nariz, o nariz. Tá bom. É isso, está limpa e a gente vai testar isso daqui. Mas vamos ler a fórmula aqui, vamos começar um pouquinho. Primeiramente, ele é cruelty free, é vegano, livre de parabéns e tananã. É um padrão Vizela mesmo que a gente vê, né? Outra coisa que é também um padrão Vizela e que a gente vê com frequência sempre, eu diria, que é a seleção de coisas que eles colocam nos produtos dele. A fórmula é top, tá, gente? Tipo, todos os ingredientes estão aqui, show de bola, tudo tranquilo, tudo maneiro, tudo legal. Nada a dizer contra nenhum ingrediente que tá aqui dentro. Ó, a gente tem de componentes hidratantes aqui, glicerina, upantenol. A gente também tem outras coisas aqui, como ácido hialurônico. Aqui, inclusive, ele tem um negócio falando que tem oito ácidos hialurônicos com três tipos de densidade molecular e tananã diferentes. Que eu acho que agora o pessoal tá se ligando mais que não é simplesmente que as coisas, elas têm tipos diferentes de se apresentar em produtos e tudo mais. O ácido hialurônico é um deles. Tem um monte de tipo de ácido hialurônico diferente, com pesos moleculares diferentes. E isso vai te dizer se o ácido hialurônico vai ficar superficial, vai entrar no meio, mais ou menos, ou você vai fazer uma hidratação realmente profunda. E isso depende aí desse peso molecular e tudo mais. Então, assim, eles estão pegando mais essa parte, porque eu acho que o pessoal tá sabendo um pouco mais o que que estão consumindo, sabe? Também fala aqui que tem vitamina B5, extrato de algodão, extratos normalmente são bem nutritivos e, às vezes, condicionantes também, hidratantes. O ponto é, promete ser muito hidratante. Só que aqui ele também fala que é oil free. Então, assim, uma coisa que dá muita hidratação, às vezes, deixa a pele um pouco mais oleosa. Então, vamos ver, ele promete que não deixa. Vamos abrir aqui e vamos ver, vamos testar. Close na pele novamente. Ó, olha, é uma textura gel creme. Tá vendo? Eu amo essa textura. Gosto muito mesmo. Tem um cheirinho bem de nada. Bem, bem nadinha mesmo. Ai, nossa, é tão refrescante. Todos os cremes que tem essa textura, eu acho tão gostoso. Desliza com uma facilidade, dá uma refrescância, um negócio que nós... Só, assim, o prazer de passar um produto desse tipo já vale muito. É muito gostoso. Se você nunca usou uma textura gel creme... Ai, você não sabe o que você tá perdendo. É muito bom. Aí, agora ele começa a secar e começa a ficar um pouco pegajoso. Aí, a gente para e só espera secar. Não é recomendado secar com um ventiladorzinho. É pra secar natural, pro seu corpo absorver tudo que há de bom aqui dentro. O ventiladorzinho, ele faz com que o produto evapore mais rápido. Então, não é recomendado pra produto de skincare. Maquiagem, beleza. Skincare, não. Deixa aí secar. Espera uns 5 minutinhos. E é o que a gente vai fazer. Prontinho. Tá seco. Agora, ó, posso passar a mão. Não tá mais pegajoso, tá? Tá lisinho, bem gostoso. Ó, o brilho. Não tá realmente um brilho oleoso, tá? Um brilho de limpo, de hidratado, de vicioso. Eu achei que ele tá com um aspecto... Parece um pouco blur, assim, sabe? É, parece que tem um filme. Como se tivesse um certo filme de proteção, assim. Eu acho que ele tem uma goma. Ai, eu fechei a fórmula. Pera aí, deixa eu ver se eu leio aqui. Aqui, ó. Goma xantana. Provavelmente é isso que dá esse aspecto de como se tivesse um... Um filme de proteção, sabe? Um filme que deixa as coisas tudo mais lisas, mesmo. Achei que ficou uma pele belíssima, tá? Deixa eu desligar a luz agora. Aqui, agora que fica mais escuro, fica mais blur ainda, sabe? Agora eu vou pôr uma luzona aqui, ó. Bem de frente. Ai, achei que tá bela a pele, tá? Achei que tá uma pele de milhões. Belíssima. Super bonita. Muito gostosa. Hum... Bem lisinha. Bem macia. Bem gostosinha. Cheirinho de quase nada. Também gosto. É isso. Achei mara. Gente, o que vocês acharam? Vocês já usaram essa linha? Já usaram esse hidratante? Ou algo assim desse tipo? Vocês já usaram a textura de gel creme? Gente, vocês precisam testar a textura de gel creme, sabe? Não tem opção. Não precisa disso na sua vida. É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É isso aí e até o próximo vídeo.